A leitura de hoje é Atos capítulo 6 É bom você começar todos os dias lendo a palavra de Deus Deus fala o nosso coração através da sua palavra, da sua escritura Por isso, é ótimo iniciar o dia lendo o texto sagrado Estevam foi o primeiro mártir da igreja cristã O verso 10 do capítulo de hoje diz que ele falava de modo poderoso Pois fazia isso com sabedoria e era dirigido acima de tudo pelo Espírito Santo Acontece que isso despertou tamanho ciúme, tamanha oposição Que as pessoas se levantaram contra Estevam, buscando mentiras para incriminá-lo Foram contratadas testemunhas falsas que diziam o seguinte Este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei Nós ouvimos dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar E mudará os costumes que Moisés nos deu E sabe o que aconteceu, amigos? Todos os que estavam no sinédrio, fitando os olhos em Estevam Viram o rosto dele como se fosse o rosto de um anjo Que visão, que testemunho impressionante Os líderes acusando Estevam E Deus honrando o seu filho Estevam, amigos, é um exemplo claro De que se o Espírito Santo estiver ao comando de nossa vida Poderemos ser testemunhas de Deus em qualquer lugar E em qualquer circunstância Mesmo correndo o risco de morte Que o Senhor nos acompanhe hoje E que nós também sejamos testemunhas vivas Do seu amor em favor da humanidade Bençãos de Deus para você